Agora é o seguinte, meu povo, você tá sabendo da promoção e explosão de prêmios? A gente tá premiando um montão de gente, porque tem prêmio de tudo quanto é tipo. Agora, vem comigo a partir de agora, porque presta atenção no que eu tenho aqui, minha gente. Olha aí, já tá chegando aqui. Vamos pra essa outra aqui, né? Vamos aqui pra dois, doutor. Pra dois, aí. É, mas é que senão fica cortado ali também. Fala, meu cara, como que você tá? Muito bom. Você é o Marcos Vinícius, já tô sabendo. Qual que é o seu bairro? Meu bairro é o Jardim Progresso. Jardim Progresso. Perto do Montaninha. Você já tem geladeira em casa, acredito eu. Já, mas prêmiozinho é bom. Uma zero é melhor, né? Então vem pra cá, vamos pra cá. Levinha, levinha, essa é boa, essa é boa. Levinha, deixa eu me esconder aqui. Cara, o que você sentiu quando você ficou sabendo, quando você descobriu que você tinha ganhado a geladeira? Eu até liguei de novo, né, perguntando. O povo nunca acredita, né, Mari? O povo sempre desconfia. Né? Que coisa. Bom, junto aqui tá o Lucas, da Vistorias Automestidos, Olho Vivo, né? Isso aí, boa tarde a todos. É uma alegria imensa tá podendo, tá entregando essa geladeira juntamente com vocês. Num sorteio que foi realizado em parceria com vocês e a gente acaba sendo premiado também e tá podendo e tá entregando a geladeira pro nosso parceiro Marcos, que fez a vistoria conosco. Isso que eu ia perguntar, qual que foi o serviço que ele fez lá? Ele fez uma vistoria para transferência, preencheu o cupom e já foi premiado, estamos aqui entregando a geladeira dele. Rapaz do céu, foi bom, hein, esse serviço que você fez lá, hein, meu? É totalmente inesperado, né? Você vai transferência de um carro e ganha geladeira. Olha, agora é o seguinte, você mora sozinho, casado, solteiro? Casado. Casado? A esposa não tá assistindo você? Não, tô trabalhando. Tá trabalhando agora? Tá. Tem filhos? Tenho, menino de um ano. Agora é o seguinte, tem duas geladeiras em casa, provavelmente você vai ficar com a nova e vai desfazendo a outra ou vai ficar com as duas? Eu vou dar de presente. Ah, é mesmo? Essa aqui vai de presente? É. Ou a outra? Essa. É mesmo? Quem vai? Pode falar ou não é surpresa? Vai pra minha mãe. Opa, como é o nome dela? Maria Leonor. Maria? Leonor. Dona Maria Leonor, então ó, se prepara que a geladeira já tá chegando, hein? Conselho que eu dou, todo mundo sabe, como vai ter o transporte agora pra casa da senhora, deixa um tempo desligado, né? Tem que esperar, instala aí, eu espero 12 horas pra poder fazer a ligação. Vai tirar foto? Então vamos pra frente da TV, né? Pra frente da TV não. Vem cá, tira a foto aqui, ó. Vai pra ele, né? Ao vivo, hein? Ao vivo. Então, meu irmão, é sua, parabéns, que Deus abençoe e faça bom uso desse prêmio, tá bom? Muito obrigado. Ô, 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 Lucas, obrigado por ter vindo aqui também. Faça o endereço da Olho Vivo, porque é o seguinte, eu acho muito importante esse serviço de vistorias que eles fazem, justamente porque leva em consideração, faz a vistoria em diversos formatos. Às vezes é só pra transferência, às vezes é pra seguro, enfim, tem vários tipos de vistorias, né? Exatamente, a gente da Olho Vivo Vistorias, somos pioneiros aqui em Três Lagoas. Realizamos vistoria desde carro de frota a veículo que você tá comprando, que você tá vendendo. Fazemos vistoria cautelar, que puxa toda a procedência do seu carro. Você quer saber se o seu carro já foi batido, se já foi clonado, se já foi furtado de frota. Puxamos todos esses itens. E o nosso endereço é bem fácil. Estamos localizados ali na Rua Paranaíba 3120, bem pertinho da Ranufo ali. Legal. Bem legal. Ó, Rua Paranaíba, correto? Isso, 3120. Perto da Ranufo, 3120. E eu só vou fazer um relato rapidinho aqui, um depoimento, quanto é importante você fazer esse tipo de vistoria. Uma vez eu tava comprando um carro, um veículo, saiu no consórcio. O banco fez a vistoria, o seguro fez a vistoria, tudo ok. Quando eu fui fazer a transferência, a empresa que fez a vistoria conseguiu, não sei como, conseguiram encontrar que o veículo tinha um sinistro. Ou seja, quando o carro ficou sinistro, todo mundo sabe que ele desvaloriza bastante. E eu quase paguei, o valor é real. Se não fosse essa vistoria, eu teria pago o valor real do veículo. E a gente sabe que um carro sinistrado, ele tem isso no documento. Só que nem a vistoria do banco e nem a vistoria do seguro conseguiu descobrir que esse carro tinha um sinistro. Somente uma vistoria particular conseguiu descobrir pra mim. Isso aí. E a gente trabalha com uma equipe totalmente qualificada, credenciada diretamente do Detran. Então pode levar lá, que se tiver alguma coisa, a gente vai descobrir, vai te passar. Perfeito. Luquinha, manda um abraço pra mamãe. Luquinha, não, desculpa. O Marquinho, Marquinho. Um abraço, mãe. Ó, tá chegando em casa a geladeira aí, novinha, hein? Bem zerada. Esse é o presente do RUD e do Grupo RCN de Comunicação pra vocês. Obrigado pela presença aqui, viu? Um abraço pra turma toda. Obrigado. Valeu.